Um carro pegou fogo dentro de uma garagem também em Nova Odessa, na região ali do São Jorge. O dono do veículo acordou com o grito dos vizinhos avisando que o carro estava em chamas. Os bombeiros foram acionados e chegaram rápido e controlaram o incêndio. O proprietário não sabe como começou o incêndio, mas acredita que pode ser algo relacionado com uma falha mecânica que ocorreu nos últimos dias. Ele também tem suspeitas de que o incêndio possa ter sido criminoso, ainda não sabe o que aconteceu. Agora ele não percebeu, ele demorou a perceber, ele só percebeu quando os vizinhos começaram a gritar. Incêndio, incêndio, fogo, fogo, fogo. Agora perceba a importância do trabalho dos bombeiros. Você sabe que os bombeiros tem um lema, né? Tem o lema dos 30 segundos. Você sabe o que é isso aí? Quando cai a chamada, tocou o telefone. Os bombeiros em 30 segundos estão paramentados com todo o equipamento e dentro das viaturas para atender o corrente. 30 segundos. Então perceba rapidamente eles se deslocaram até o local e conseguiram apagar o fogo desse carro. Se não, meus amigos, o incêndio poderia ter ali migrado para casa. Você vê que são várias residências vizinhas. Não vamos nem pensar o que poderia ter acontecido. Até a próxima. Obrigado.